Seu chuveiro entupiu e você não quer desmontar para resolver, eu vou te ensinar como fazer agora mesmo. Você vai pegar vinagre de álcool, vai colocar dentro de uma sacolinha, aqui eu já coloquei o vinagre, está aqui dentro dessa sacolinha, e vai amarrar essa sacolinha no seu chuveiro. Você vai pegar o vinagre, você já colocou aqui na sacolinha, e aí você vai, ó, colocar a sacolinha no seu chuveiro e amarrar. Pronto. Aqui o vinagre vai entrar em contato com o seu chuveiro, com o entupimento dos furinhos, e vai desentupir. Você vai deixar por no mínimo 4 horas. O ideal é você fazer de um dia para o outro. Quando for de manhã, você retira o saquinho e o seu chuveiro vai estar funcionando perfeitamente, vai estar totalmente desentupido, tá? E aqui está todos os furinhos do chuveiro funcionando perfeitamente. Gostou? Me segue para mais dicas!